A cara foi presa, Maria. Onde ela tá? Não sei. Ela tá viva? Um, dois, três, terrorista no chateiro. Quero ouvir? Um, dois, três, terrorista no chateiro. Eu já disse que não tem nenhuma mulher presa no meu regimento. É que ela não é uma mulher. Uma menina. O senhor poderia assinar uma declaração de que ela não está aqui? Não. Eu tô dizendo. Isso basta. Continuar procurando. Fale com seus parentes militares. Já falei, mas a resposta é sempre a mesma. Ela não foi presa. Ela não foi presa. Eu não sei mais o que fazer. Vera, aceita. Aceita, eu sei que tu tá com fome. Difícil. Ficar longe da família. Devem estar me procurando. Alguém tinha que avisar eles que tu tá aqui. Você não faria isso? Terrorista fazendo papel de pobre jovem que foi torturada. Mas é verdade, você sabe disso. Eu achei que você era diferente. Mas você é igualzinho. Eu não falo com um torturador. Eu não sou torturador. Dora Maria. O que é isso? Essa raça é nossa inimiga. Resulta. Mas a senhora conhece esse soldado? Eu risquei tudo. Tudo pela tua família. Eu não háacking. Oi que pratica.